Salve, salve, galera concurseira! Estamos aqui com mais uma questão do Instituto AOCP, aplicada em 2016 para o cargo de professor de educação ou matemática do IFBA. Questão 26 aqui, uma questãozinha de trigonometria. Então, já peça aquela sua curtida, se inscreva e deixe um comentário aí que é muito importante para o canal. Diz assim, ó, em uma verificação de aprendizagem, o aluno necessitou resolver a equação trigonométrica seno de 2x igual a 1 para x no intervalo que vai de zero até 2π, ou seja, aí dentro da primeira volta. A seguir, apresentamos uma solução, ou seja, substituindo 2x por alfa, na equação temos seno de alfa igual a 1. Portanto, alfa é igual a π sobre 2, né, porque é o ângulo, o arco aí, onde o seno dá 1, né? Ou seja, aqui como o alfa é π sobre 2, né, então quando você multiplicar aqui, ó, dá π sobre 4, é o valor de x. Portanto, o aluno colocou aqui como solução π sobre 4. Nessas condições, assinale a alternativa correta. Letra A. O aluno apresentou uma solução incorreta, pois a solução seria π sobre 4 mais kπ, com k pertencente aos inteiros? Não. A gente só usa essa solução com k quando o intervalo não está restrito. Aqui como está restrito, ó, então não precisa usar esse 2kπ. O aluno apresentou a solução incorretamente, pois a solução é π sobre 2 mais 2kπ, ou 5π sobre 4 mais 2kπ, com k inteiro? Não, mesmo argumento, tá? Só usa esse kπ quando estamos usando aí domínio real. No caso, estamos com o intervalo restrito aqui, ó. O aluno apresentou uma solução incorretamente, pois a solução seria π sobre 4 e 5π sobre 4. Gente, essa daqui é a nossa resposta, ó. π sobre 4 vale como solução, né, porque aí quando a gente substitui, ó, vai ficar o seno de quanto? Vai ficar o seno de 2 vezes π sobre 4, que vai dar igual ao seno de π sobre 2. E o seno de π sobre 2 é 1. Tranquilo, né? E esse 5π sobre 4 também vale, ó, porque no caso você quer o seno de 2 vezes 5π sobre 4, né? Porque aqui a gente pode simplificar, ó, vai ficar quanto? 5π sobre 2. Vai ficar o seno de 5π sobre 2. E 5π sobre 2, na verdade, é 450, ó. O que é 5 vezes 180 sobre 2, ou seja, é 5 vezes 90. 5 vezes 90 é 450. Aí, analisando aqui o ciclo trigonométrico, ó, né, o seno está aqui no eixo vertical. Então, veja só, aqui o seno vai ser 1, né, e aqui o seno vai ser menos 1. Aqui nesses extremos vai ser 0 e 0. Então, ó, o seno de 90 vai estar exatamente aqui, né, então o seno de 90, no caso é π sobre 2, né, o seno de π sobre 2 é 1, né? E quando é que vai dar π sobre 2? Vai dar π sobre 2 quando o x for π sobre 4, ó. Quando for π sobre 4, quando multiplicar por 2, então dá seno de π sobre 2, que é 1, que é o de 90 aí, né? E a gente tem aqui também, ó, 5π sobre 4, porque 5π sobre 4 é a mesma coisa que 225, ó, 225 está aqui, ó, 5π sobre 4. É 225 graus, então 225 graus está aqui, certo? Aí, como a gente quer 2 vezes 2 vezes x, então é 2 vezes 5π sobre 4. E 2 vezes 5π sobre 4, a gente viu que é 5π sobre 2. 5π sobre 2 é 450. E 450, na verdade, é congruente com 90, ó, porque você pega 450, certo? Divide por 360, aqui dá 1 e sobra quanto? E sobra 90, portanto, ó, 450 é congruente com 90, ó. Quando eu divido por 360, esse valor aqui vai ser congruente com o resto da divisão. Então, o que é que significa isso? Quando o x for 5π sobre 4, 2x vai dar quanto? Vai dar 5π sobre 2, e 5π sobre 2 é congruente a 90. Portanto, a solução aqui serve tanto π sobre 4, como serve também 5π sobre 4. Mas alguém pode questionar assim, é, mas esse 450 aqui, ó, ele está fora da primeira volta. E na questão diz que o x tem que estar entre 0 e 360 graus, ou seja, 0 e 2π. Exatamente, o x, ó. Então, veja que o x que ele está atribuindo é quanto? É 5π sobre 4, ó. E 5π sobre 4 é 225, que está dentro da primeira volta. Então, quem precisa estar dentro da primeira volta é o x. Por isso que a nossa resposta é aqui, a letra C, certo? Apresentou uma solução incorretamente, pois devia ter apresentado π sobre 4 e também 5π sobre 4. Então, vamos lá.